olá meu povo tudo beleza com vocês seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje vou estar mostrando a continuação do vídeo anterior que eu fiz o molde da da minha cabeça para criar uma capa de uma lace e hoje vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço essa capa antes de mais nada vocês têm que ter um tule de sua preferência eu estou usando um que ele tem um pouquinho de elastano mas o certo mesmo é ele ser totalmente rígido mas era o que eu tinha em casa entendeu e o que vocês vão fazer é vocês vão imaginar como vai ficar esse tule na na cabeça do do boneco do molde o que você tiver aí eu particularmente eu prendi ele todo para trás retirei o excesso de tule e fiz pequenas dobraduras em formato de triângulos que é o que vai dar o acabamento e o encolhimento total da sua peça entendeu é o que vai dar o molde da sua capa esse movimento que você faz de dobrar e formar esse triângulo é o que vai moldar a sua peça entendeu é esse dia foi um caos para gravar um calo insuportável aqui na minha cidade eu perdi uma parte do material e eu tô com tule insuficiente para recriar essa parte mas eu queria que vocês tivesse um pouco de noção de como ele vai ficar sendo que eu prendi ele tudo na parte de trás depois eu fui moldando com as minhas mãos mesmo como vai ficar esses triângulos e aí eu prendi com os grampinhos agora que eu já fiz esse processo de idealizar como vai ficar né esses triângulos como eu planejei os triângulos da do meu molde eu comecei a costurar eles então eu tô costurando eles com um fio de nylon eu estou usando o mais fino possível esse nylon é de 9 milímetros que é o mais fino que eu achei aqui na minha cidade e aí você vai fazendo esse acabamento você vai fazer o triângulo vai marcar ele com um grampinho e vai começar a costurar lembrando que você tem que pegar toda a estrutura do triângulo tanto a parte de cima quanto a parte de baixo e vai fazer dessa costura é um processo delicado tem que ter muita paciência mas no final é gratificante eu tô utilizando o fio de nylon para eu ter uma uma transparência uma limpeza no na minha peça vai deixar ela um pouco mais rígida e quando você começar a fazer a a costura da sua dos seus fios o fio de nylon vai fazer toda a diferença no seu acabamento é uma costura simples somente para vocês terem uma noção de como é esse processo do triângulo realmente eu fiquei um pouco triste por ter perdido esse material que era principalmente nessa parte da confecção do triângulo depois que você vai costurar todos os triângulos você vai ter uma noção principal de como vai ficar a a sua peça ele vai ficar totalmente moldado a sua base que você fez e agora você vai começar a costurar as laterais tendo como referência o molde que tem baixo porque porque você fazendo esse acabamento de nylon na parte de baixo contornando o molde que você fez você vai ter mais resistência e evitar que sua peça se rasgue esse tipo de capa ele ela é muito sensível então ela tem uma vida útil pouca então você tem que ter um máximo de cuidado para que você consiga preservar as suas peças uma peça de full lace né toda feita a mão toda costurada a mão ela tem uma vida útil de no máximo um ano e meio se você for usar com frequência por exemplo a pablo vittar a pablo vittar ela usa muitas peças de full lace em cabelo humano e são peças assim incríveis ela tem peças totalmente full lace e ela também tem peças em front lace as peças dela tem uma maior durabilidade porque ela tem em quantidade ela tem várias peças de de full lace e de front lace então sim o fato dela tá trocando diariamente para estar fazendo show se apresentando em em programas e tal ela vai preservando também essas peças porque ela vai retirar usar daquele momento retirar limpar aguardar e vai estar utilizando outra no outro dia então você tem uma vida útil um pouco maior das suas peças devido a esse cuidado que você tem e também você não tá utilizando ela diariamente agora sim uma pessoa que vai estar utilizando uma peça totalmente full lace diariamente ela vai ter um desgaste natural aí que no máximo um ano ela vai estar se acabando infelizmente e aí eu tô finalizando a minha costura lateral até a parte da frente mas eu não vou fazer o contorno da da frente não porque é essa parte ela vai ter um acabamento em silicone que eu vou estar mostrando para vocês uma dica que eu dou para vocês é quando vocês acabarem de fazer sua costura com nylon vocês dá um nó cego e queima com um fósforo ou um isqueiro para que a ponta do nylon ela se derreta e não fique nem espetando você e nem ficou com aquele acabamento pontudo então o processo final da sua capa é basicamente essa lembrando que a gente fez a gente projetou todo o túnel para a parte de baixo tirou o excesso fez os triângulos para moldar a peça fez a costura fez a costura lateral em relação ao molde que você fez por baixo e aí você tem esse resultado eu usei fio de nylon porque fio de nylon me dá mais resistência e dá um efeito mais firme na peça não deixando a peça não muito molenga a parte da frente como eu falei com vocês ela não tá com acabamento de é de nylon porque vou estar fazendo um acabamento de silicone aí depois que você fizer essa peça aliás antes de você fazer essa peça eu indico vocês a proteger a cabeça do molde com plástico filme porque a gente vai fazer um acabamento agora de silicone para que essa frente ela não rasgue infelizmente esse tipo de tule que eu estou usando que ele tem elastano que ele tem um pouco de fibra elástica ela tem uma possibilidade de rasgar muito forte até mesmo as as laces que tem a o tule mais resistente se você não tiver um cuidado ela pode rasgar infelizmente rasgou não tem o que você fazer perdeu sua peça então eu vou estar fazendo um acabamento zinho bem suave com uma cola na verdade é um gel cola que a gente utiliza para fazer fita adesiva prótese capilar e eu vou estar criando uma película nessa frente para que essa frente ela não vai desfiar não vai deformar e nem rasgar aí vou estar usando a cola que vou passar nessa parte e vou espalhar com a espátula e deixar agir aí por uns duas a três horas e depois você faz o recorte final e está pronta a sua peça você pode passar esse gel até mais além desse acabamento você pode subir mais um pouquinho que aí você vai ter mais uma aderência e realmente pensando bem eu acho que depois que eu fiz essa parte aí futuramente eu vou estar passando mais gel para cobrir mais essa área aí porque normalmente eu utilizo muita cola acrílica para colar as laces porque é só o momento mesmo de gravar vídeo tirar uma foto eu nunca me montei eu nunca utilizei ela fora de casa então nunca precisei utilizar uma cola de vinil uma cola mais resistente que vai me dar uma segurança para estar usando ela o dia todo é somente meia hora uma hora duas horas então eu sempre utilizo uma cola acrílica bem fraquinha só mesmo para ter aquela sustentação e possivelmente devo estar aplicando mais desse gel nessa parte da frente aí para quando aplicar a cola acrílica ela não vai danificando a minha peça ela não vai danificando a minha peça com o passar do tempo prontinho eu passei o gel na parte da frente como mostrei a vocês e aproveitei também passei nas laterais na parte de trás e depois eu vou estar fazendo o recorte final aguardando um tempo aí de duas a quatro horas até a cola curar e esse é o resultado da sua peça eu retirei do molde recortei essa parte brilhosa que vocês estão vendo na lateral é o gel esse gel ele tem uma função de selar essa ponta do tule e deixar ela mais resistente e coloquei na minha cabeça e agora vocês estão tendo o resultado final dessa peça realmente valeu a pena gente esse dia foi insuportável estava muito quente estava com ventilador e tal mas infelizmente não estava resolvendo muito esse é o acabamento da parte de trás lembra que eu falei para vocês que eu coloquei gel também nessa parte eu posso estar colando essa basezinha aí ó e vai me dar um resultado maravilhoso quando eu fizer minha lace que eu vou estar fazendo rabo de cavalo penteado e não vai ter aquele acabamento de fio mostrando ou tela ou coisa do tipo ai gente é trabalho viu é trabalho mas realmente valeu a pena eu queria agradecer a vocês pelo carinho obrigado a todos os seguidores que estão chegando um grande beijo e até a próxima viu tchau tchau ah antes de mais nada vou mostrar o spoiler do próximo vídeo e esse é a fibra 1 metro e 20